A CIDADE NO BRASIL 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 a máscara sim, mas depois o retirar a máscara, se for lá com as mãos, por parte de fora, já sabe que está sujeito a mesmo assim ser infetado, como com as lubas, o tirar as lubas é muito importante saber retirar as lubas, não é chegar ali e tirar as lubas de qualquer maneira e deitar fora, é tão simples como isso, mas no mal o menos, porque quem anda de máscara, pelo menos, os infetados ou aqueles que são portadores do vírus, já não, irão passar para terceiros, não é? Naturalmente. Entretanto, alguns países começaram já a relaxar as suas medidas, mas ainda com restrições, nota-se aí em expósito que as pessoas continuam a ficar em casa ou de repente porque passou a Páscoa acham que já podem vir para a rua? Olha Rui, eu tenho que ser francurista e acho que as pessoas continuam a relaxar, mas isso também bem por vezes, se em cima dizem que estamos, isto está controlado, isto não está controlado, nós só temos que olhar para uma coisa, é que o controle ainda não está feito e temos que basta nos olhar para o número de mortos que todos os dias, independentemente de ser com a idade, serem lá ou não ser, é realmente, são muitos aqueles que todos os dias sempre aumentaram. Mas aquilo que eu tinha a dizer em relação a ontem, ontem como tivemos a missa, porque nós transmitimos as missas às terças e às quintas, às 17 e aos domingos, às 10, é quando eu saio e fiquei admirado porque não era um dia normal, mas era quase normal em termos de a construção a trabalhar, tudo normal, pessoas a andar, uns a passear com o cão, outros a passear como já faziam ou a correr e eu acho que isso é que vai ter que acontecer. Aliás, eu na minha opinião tivemos este fim de semana como tivemos da Páscoa e mesmo assim aconteceu o que aconteceu de pessoas a tentar inventar histórias para ir de um lado para o outro. Se não fizermos isso aos fins de semana, porque quando isto é durante a semana, ao fim de semana e a sorte é que o São Pedro, nesse aspecto, temos o São Pedro olhar um bocado que dá chuva e frio e o tempo não tem estado muito quente. Mas porque se vier quente, então aí a tentação é muito maior e esperemos que isso não aconteça. Esperemos realmente que as pessoas continuem a perceber que têm mesmo de ficar em casa e que nada passou ainda. António, vou agradecer a tua presença aqui em direto na Norte Litoral TV nesta manhã de quinta-feira. Não sei se entretanto tens alguma coisa que queiras adiantar, senão marcamos encontros já para a próxima semana. A única coisa, e se tu me permitis, acho que é algo que é inédito aquilo que nós vamos fazer no próximo sábado, a partir das 21h30, que é a festa, eu vou-lhe chamar a festa do folclore nacional, porque é mesmo a festa do folclore nacional em que os grupos se quiseram unir, e então a TV Esposendo vai ter a oportunidade de ser ela a fazer a divulgação e a transmissão. Portanto, quem gostar de folclore e conhecer melhor os melhores grupos deste país, são quatro fins de semana, quatro sábados, a partir das 21h30, e já agora convido-te a ti, se gostas de folclore, também podes nem que seja dar uma espreitarela, porque vai ser uma coisa diferente, não vai ser um festival folclórico, mas vai ser algo que, uma imitação virtual, não mais do que isso, porque cada um está em sua casa, não há cá ajuntamentos, para essa expressão. Exatamente. Fica então feito o convite para as noites de sábado, nas próximas semanas também, já a começar este sábado, na TV Esposendo, desse festival de folclore, digamos assim, que vai dar a volta ao país, e às ilhas também, não é? Sim, sim. Aliás, no próximo sábado temos já o Ponta do Sol da Madeira, e eu estou aqui apanhar-te-me assim um bocado de surpresa. Eu estava a ver se conseguiria dizer quais eram os grupos, mas eu espero, o grupo de sergaceiros da Casa do Povo da Apulia, temos também o Ponta do Sol, temos, para além do Ponta do Sol, temos, eu não quero estar a falhar com nenhum, e por isso tenho que me socorrer da Cábula, espero... Mas olha aqui, enquanto vais procurando a Cábula, o mais fácil é mesmo convidar-se os espectadores. Sim, sim, sem dúvida nenhuma, porque vai ser algo diferente. O que eu te posso dizer então é o grupo de sergaceiros da Casa do Povo da Apulia, que é a Esposendo de Baixo Minho, temos o grupo Danças e Cantas Regionais do Orfeão da Feira, Vila da Feira, Douro Litoral Sul, temos o rancho folclórico de Geraldes Peniche, Alta e Extremadura, o rancho folclórico da Casa do Povo da Arauca, Arauca Douro Litoral Sul e o grupo de folclore da Ponta do Sol, Ponta do Sol Madeira. Como vêem, estes são os primeiros cinco que realmente vão estar presentes neste festival, chamemos-nos assim, aliás o título que foi dado por todos estes grupos, Quem Dança Este Mal Espanta. Portanto, já sabe, se quer passar um pouco diferente e se gosta de folclore, porque também para isso é preciso gostar... Claro. Fica feito o convite para o próximo sábado à noite. É verdade que sim. Muito bem, António, fica feito o convite então, grande abraço, que seja realmente um grande programa, nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana aqui na Nova Manhã e uma boa semana para ti. Uma boa semana também para ti, Rui, e um abraço para todos os telespectadores da Norte Litoral TV, pelo excelente trabalho que também realizas. Um grande abraço e então até a próxima semana.